No tempo que Vinícius morava em Itapuã No tempo que Vinícius morava em Itapuã Tinha mais alegria Tinha mais poesia Tinha mais harmonia No samba da Bahia No samba da Bahia Era uma baiana bonita entrando na roda Uma rosa, um sorriso, um riqueiro Levando meu coração O poeta se foi, ficou vazio No arco-íris daquele verão Hoje não sei quem foi que mais me traiu Se o samba ou se foi a baiana, sei não Ela foi dançar de outro jeito Em outra roda Pra machucar meu peito Despetalar a rosa Foi dançar de outro jeito Em outra roda Pra machucar meu peito Despetalar a rosa No tempo que Vinícius morava em Itapuã No tempo que Vinícius morava em Itapuã Tinha mais alegria Tinha mais poesia Tinha mais harmonia No samba da Bahia No samba da Bahia Era uma baiana bonita entrando na roda Uma rosa, um sorriso, um riqueiro Levando meu coração O poeta se foi, ficou vazio No arco-íris daquele verão Hoje não sei quem foi que mais me traiu Se o samba ou se foi a baiana, sei não Ela foi dançar de outro jeito Em outra roda Pra machucar meu peito Despetalar a rosa Foi dançar de outro jeito Em outra roda Pra machucar meu peito Despetalar a rosa No tempo que Vinícius morava em Itapuã No tempo que Vinícius morava em Itapuã Tinha mais alegria No tempo que Vinícius morava em Itapuã Tinha mais poesia No tempo que Vinícius morava em Itapuã Tinha mais harmonia No tempo que Vinícius morava em Itapuã No samba da Bahia No tempo que Vinícius morava